É difícil ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, pedindo que investigue atos ilegais de acordo com o Código Penal, nos crimes que podem ter sido cometidos na tentativa de trazer essas joias avaliadas em mais de 16 milhões e meio de reais ao Brasil. Essas joias são presentes da Arábia Saudita ao governo brasileiro. E um assessor, na época, do ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, tentou entrar com essas joias de forma ilegal no Brasil. Os itens estavam numa mochila e não seriam declarados, mas foram pegos ali pela Receita Federal, na alfândega. O ex-presidente, nos Estados Unidos, disse que, na verdade, essas joias seriam para o acervo da presidência. Mas espanta, viu, Amadeu, o fato de Bolsonaro ter notificado que seria para esse acervo apenas depois que os servidores da Receita Federal encontraram esse conjunto de joias milionárias. Vamos escutar um trecho da fala do presidente, que diz que Michele não poderia se desfazer dessas joias. Vamos escutar. O ex-presidente, que não é judicial. O ex-presidente, não não éHappy, que tem que trair para o acervo da presidência. O ex-presidente, nunca éура. Eu também vi alguns jornais que foram maldosas, mas eu tentei, eu acho que é verdade, eu tenho que fazer uma coisa absurda, eu teria que pagar 50%, eu teria que pagar 8 milhões, então eu tenho que pagar 8 milhões de litros de eleição, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Logo agora que Bolsonaro disse que iria voltar para o Brasil, mais um escândalo, e agora a Receita Federal, Amadeu, investiga um segundo conjunto de joias dessa marca famosa, Chopar, da Suíça, que seria um relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário. De acordo com a Receita Federal, de acordo com as informações, na verdade, esse conjunto teria chegado ao Brasil em outubro de 2021, mas só foi entregue ao governo no fim de 2022, mais de um ano depois. A Receita Federal em nota disse, inclusive, que a suspeita de violação da lei alfandegária, a lei aduaneira, na verdade. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi às redes sociais, ironizar, disse que não sabia que estava podendo isso tudo, não. Vamos ver aí, Ari? Olha, Ari, quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estão rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória. É, para a Michele também é ruim, logo agora que ela iria começar as viagens pelo PL Mulher, né, em todo o país. Repercute negativamente. A informação que a gente já ficou sabendo aqui é que ela vai dar uma sumida na tentativa de minimizar a repercussão desse caso. Vamos aqui abrir para o pleno. Amadeu, veja bem, ela iria fazer essas reuniões por todo o Brasil, Brasil é um país muito violento, gente, não dá para ficar usando essas joias, então foi melhor para ela, porque ela vai poder usar as bijus, arruma o anel dela, não corre isso de ser assaltada, né, porque país violento. Agora, a Receita Federal mostrou que é resistente, viu, porque nove tentativas de liberar as joias, ministro tentou, o próprio superintendente da Receita, no Brasil, e a alfândega de Guarulhos não liberou, depois fala o maior de funcionário público, né, tem funcionário público e tem funcionário público, esses aí... É, o que eu estranho um pouco aí também, Silas, é que a Michele nem sabia dessas joias, mas o Bolsonaro sabia. Você sabia, o que eu acho é o seguinte, é que, na realidade, cadê o defunto do assassinato? Cadê o corpo do assassinato? Cadê o produto de roubo? Cadê? O produto que dizem que foi legalmente, queriam levar, está lá com o governo, a alfândega, de forma firme, nunca liberou. Então, eu acho, gente, que nós estamos perdendo tempo com isso. Temos que nos preocupar com a alta do combustível, é com essa inflação, é com esse Banco Central querendo lascar a gente com juros, é isso que nós temos que caminhar. Estão dando é bola para esse Bolsonaro, rapaz, isso aí é, eu acho, é a minha opinião, é a minha opinião. É que a alfândega nunca liberou, ponto, vai responder? Ponto, tem que responder. Houve tentativa de lesar, de lesar a lei alfandegária? Tem que responder? Ponto, responde. Agora, ficar a mídia nacional de todinha tratando só desse assunto, rapaz, eu dou a minha modesta opinião, viu? Eu acho que, cadê o defunto do assassinato? Está lá, foram as joias dos árabes, foram. Onde estão essas joias? É só isso que eu quero saber. Elas estão em poder da primeira dama? Elas estão em poder do Bolsonaro? Elas estão em poder de quem? Elas, nesse momento, estão em poder da polícia, porque são objeto de uma investigação. Mas estão em poder da polícia do Estado? Sim, sim. Nunca saíram da mão do Estado. Houve crime aí de intenção de lesar a lei alfandegária? Visivelmente que houve a interferência política, a canedada, a cotovelada do Bolsonaro, querendo ver essa coisa. Ele sabia que não podia levar essas joias, mas ele deu a caneda. Agora, para a gente perder tempo com isso, eu, sinceramente, essa é a minha modesta opinião. Eu vou concordar em parte com o Silas, mas apesar de que todas essas pequenas coisas, elas ajudam a gente a entender quem era, de fato, a família Bolsonaro, como agiu o clã Bolsonaro. Então, eu acho que isso precisa ser, sim, investigado claramente. Agora, que, de fato, Bolsonaro está se usando desses momentos para ganhar cada vez mais espaço de mídia e se reforçar como líder desse grupo mais... Então, eu acho que isso precisa ser, sim, investigado.